E agradecendo o pessoal de todo o nosso imenso Brasil nesse mundão. Pois é. Tu elas não é? Bah, mas que barbaridade! Ando sofrendo tanto Em busca do teu amor Tu vive sempre sorrindo Zombando de minha dor Tão como o espinho tão negro Sem pena ferindo a flor Ando sofrendo tanto Porque tu não me queres Poderes ser teu escravo Muito mais se tu quiseres Vivo seguindo seus passos Havendo tantas mulheres Este amor vai me deixar louco Este amor sei que vai me matar Meu orgulho é mais alto que as nuvens Que jamais poderei alcançar Eu nasci assim pobre Por isso não desespero Porém enfrento batalhas Por este amor que veneno Se esta boquinha tua A abrir pra dizer que quero Perdi as esperanças De um dia viver contigo Não sei porquê Que me despreza Me despreza Deixando esta dor Comigo Tu de mim Nem se lembra De te esquecer Não consigo Este amor vai me deixar louco Este amor sei que vai me matar Teu orgulho é mais alto que as nuvens Que jamais poderei alcançar Que jamais poderei alcançar Um, três, um, três Sabe que essa música Ela traz uma saudade, né, rapaz? Até porque ela foi muito sucesso O Belmonte Amaraí com o Pascual e Domingos Então, quando a gente canta Parece que a gente começa a voltar ao tempo, né? O Brasil Todo esse extenso repertório, né? Eles realmente dão uma volta ao tempo E a gente é muito feliz e agraciado por Deus Por poder dar sequência Nós somos a memória viva dos lendários Por causa disso, né? É reviver momentos que são imortais, com certeza, né? Quem está vivo vê aquele que não está vivo A boa mãe É verdade, é verdade E a gente agradece muito a Deus Porque poder dar sequência a essa história A marca Belmonte Amaraí E manter viva aí, né? É isso que é a intenção Manter viva Belmonte Amaraí Vivos Porque Pesar dos pesares A gente é difícil falar que um artista morre no coração de alguém É verdade Mas as músicas As músicas são imortais Verdade As obras, enfim Então a gente quer só manter viva a memória deles E vocês, amigos, amantes, apreciadores do modão Ouvir esses modão recordar lá Poxa, muita gente Onde a gente vai, né? A gente passa O povo se emociona Recorda com muita saudade do tempo do circo Inclusive queremos agradecer aí Que a última live foi maravilhosa É verdade Com a graça de Deus E a gente recordou O que falava assim Na época era circo É verdade, é verdade Então a gente fez aquele Como diz, a gente retratou ali Realmente tentou reviver Um pouquinho Que ali não chegava nem aos pés do que eles faziam Era no microfone só Era aquela coisa Uma boca só com violão e dois violões E hoje acontece, né? É muito interessante Muito vibrante E ao mesmo tempo Bate uma Não sei bem qual é a palavra Mas bate uma emoção Porque Quantas vezes nós estamos cantando nos palcos E a gente consegue ver pessoas chorando, né? Sem dúvida Chega assim E a gente também ali tem que se segurar Desaba também É porque Eu, por exemplo, vivi muito Você viveu com certeza Aquela época de fã E também reviviu conhecendo Depois meu pai Cantaram Juntas apresentações em TV Fizeram um tributo a Belmonte Amaraí Verdade O pessoal já sabe da história Com certeza É verdade Mas vale a gente lembrar E eu já convivi Assim com o meu pai Depois cantando Por quase 18 anos Que privilégio A gente volta a rever Os fãs Os amantes apreciadores Fala assim Meu Deus Alguns lugares que a gente já passou O pessoal mandando Parabenizando Parabéns por continuar Esse legado Então a vontade É grande Mas acho que nós já falamos muito Vamos cantar Mas eu quero aproveitar essa deixa Então vai Para agradecer as pessoas Sim Porque é Lógico Isso é muito importante dizer Eu não sou o Belmonte Eu sou a memória viva Junto com o meu amigo Meu parceiro Filho Mas eu agradeço muito As pessoas Que estão me aceitando É Estão me aceitando Fazendo esse trabalho Porque na realidade Na realidade Não tem nem A coisa do vínculo financeiro É o amor mesmo É verdade Já que nós entramos nesse mérito É interessante dizer Que eu também nunca fui Belmonte Com meu pai Por quase 18 anos A gente só quis manter viva Realmente Desde aquela época Vamos tentar reviver Vamos manter vivo Vindo com alguma coisa Dentro do contexto De Belmonte e Amaraí E agora também Não sou Amaraí Mas a gente tenta Só ser O nosso amigo Janel Hoje representa Belmonte Eu represento Amaraí Exatamente Da melhor forma E da nossa humilde Capacidade Capacidade E nosso talento pequeno É verdade Mas é muito legal E isso eu faço Com muita alegria Com muita alegria De verdade Eu não faço Por fazer não Senão eu não faria Eu faço Porque eu tenho amor Em fazer esse trabalho E vamos cantar Ele não chora não Porque senão eu choro também Bora lá Sem pena Ferindo a flor Ando sofrendo Eu sou a sua Eu sou a sua